Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre assaduras. Com as fraldas de pano modernas, as assaduras são muito menos propícias, justamente porque as fraldas são livres de fragrâncias sintéticas, de diversas químicas que contêm as descartáveis, e elas são mais respiráveis por serem com tecidos. Você pode utilizar o tecido do absorvente em contato com a pele delicada do bebê, ele é um tecido que é de algodão, o outro lado dele tem um toque sempre seco, é um tecido de Microsoft, ambos os lados podem ficar em contato com a pele, se tiver assadura, preferencialmente utilize a face de algodão. Você pode utilizar também o tecido interno que é de dry fit em contato com a pele do bebê, se você preferir usar o absorvente por dentro do bolso da fralda. Com as fraldas de pano, você não vai precisar ficar usando pomadas a cada troca, da forma que é com a fralda descartável. Mas saiba que assaduras elas podem acontecer por diversos motivos, crescimento de dentes, vacinação, introdução de alimentos, até mesmo quando você utiliza um sabão que seja muito químico, por exemplo, que fique um resíduo de sabão por uma lavagem com mal enxágue nas fraldas ecológicas, pode acontecer assadura por resíduo de sabão. Por isso que a gente sempre recomenda um sabão mais puro, livre de aditivos químicos. As pomadas existem em dois tipos, umas que são preventivas e outras que são para tratamento de dermatites e problemas de assaduras. Às vezes, se tiver um pouquinho de vermelhidão, você pode estar utilizando uma pomada livre de petrolato, livre de glicerina, como por exemplo a pomada da veleda, mustela. Tem pessoas que utilizam também o óleo de coco. O óleo de coco vai ser absorvido pela pele. Nós temos depoimentos e acompanhamos experiências de clientes que não tiveram problemas de impermeabilização da fralda utilizando óleo de coco na pele do bebê. Lembrando que não é necessário estar passando sempre. Eventualmente, se você sentir que precisa de um cuidado maior com a pele, algum vermelhinho, você pode estar utilizando o óleo de coco ou um pouquinho de pomada nesse momento. Para esses momentos, é legal estar utilizando o Liner, que é um lencinho reutilizável, que vai ser lavado também junto com as fraldinhas em máquina de lavar, que você coloca assim ó, em cima do absorvente, em cima da fraldinha, para evitar que o resíduo da pomada entre em contato com a fralda. Aqui você também vai ter muita facilidade para poder pegar as fezes, jogar no lugar correto, que é o vaso sanitário, e depois colocar para lavar junto com as fraldinhas. Uma dica também para a questão de assadura é diariamente você deixar o bebê tomar um pouquinho de sol no bumbum, por exemplo, 10 minutinhos de manhã ou 10 minutinhos no final da tarde, deixar um pouquinho sem fralda, deixar tomar sol no bumbum. E a frequência de trocas também é importante. Então, a gente tem que trocar o bebê com uma certa frequência, porque quanto mais tempo o bebê fica ali com a fraldinha, esse resíduo do xixi, ele entra em decomposição, isso é causa de assadura. Então, pode parecer vantajoso, às vezes, com as fraldas descartáveis, deixar o bebê por 6 horas durante o dia com a fralda, mas o ideal é que durante o dia a gente tenha uma frequência de trocas maior. A gente sabe que durante a noite, ainda vai ser necessário trocas noturnas, enquanto o bebê acorda para mamar. E depois que o bebê, ele já dormir a noite inteira, é possível deixar a fraldinha a noite inteira também. Qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e conta para mim como que você cuida do bumbum do seu bebê.